E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Quem fala com vocês é o Panda Galera, eu tenho aqui uma notícia pra falar com vocês Que é Gameloft Antigamente ela tinha falado que não ia fazer mais jogo pago Mas parece que ela voltou atrás, tá? E fez aí um Dungeon Hunter Offline Porém, pago galera Ele tá disponível no site deles, tá? Tá 6,99, tá? Tá barato o jogo Ele é leve, tá? Pesando eu acho que uns 40, 50 Não passa de 100 MB, tá? Então, é um jogo Offline E não é Pit Win Falou e até a próxima